Sejam bem-vindos a mais um Hora do Cafezinho. Hoje a gente recebe o João Leite, coordenador do grupo de oração Vida Nova em Cristo. Seja bem-vindo. Obrigado, muito bom dia para você, bom dia a todos. Estamos aqui para a Hora do Cafezinho. Vamos lá. Qual é o propósito do grupo? Bom, o nosso grupo é um grupo eclesial, aprovado pela própria igreja. E ele acompanha o movimento da inovação carismática, católica. Então o propósito do grupo é o mesmo propósito do movimento em si, que é atender aquela ordem de Jesus, quando ele deu aos discípulos, logo depois que ele ressuscitou, que ele estava com eles lá e falava, irem por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso de uma parte mais ampla. Mas como a gente ouve o nosso párago bem falar, ele fala assim que a gente também tem a missão de salvar as pessoas, levar as pessoas para o céu, isso também nesse sentido mais específico nós também fazemos. E aqui dentro do nosso movimento nós chamamos esse sentido de levar a pessoa ao caminho da santidade, que é levá-la para o céu. Quais os principais objetivos do grupo para alcançar os membros e também toda a comunidade? É, a gente, como eu falei, o nosso ideal é pregar o Evangelho para todo mundo, é trazer mais pessoas para dentro do grupo, que é isso que nós queremos fazer aqui dentro da nossa comunidade. Então nós estamos fazendo, por exemplo, a partir desse ano nós começamos a fazer. Dentro do nosso grupo as pessoas são escolhidas para levar uma imagem por semana. E na casa dessa família que levou a imagem, nós vamos até lá e oramos o terço com essa família. Então nós estamos indo já fazendo essa evangelização, tentando gerar frutos para ter mais gente dentro do grupo, mais gente aqui caminhando. Qual a importância da oração na vida das pessoas? Bom, o nosso movimento, ele nasceu logo depois do Conselho Vaticano II, em 1967, lá nos Estados Unidos. Estava um grupo de pessoas rezando na casa de uma pessoa e ficaram rezando nessa casa. Eles resolveram fazer como se fosse um retiro e ficaram rezando esse final de semana inteiro. E foi daí que veio o contato com o Espírito Santo e nasceu o movimento da renovação carismática católica. Então o nosso movimento é baseado na oração. E qual que é o diferencial do grupo de oração Vida Nova e Cristo? Bom, nós temos, como todo movimento, nós temos nossas normas, nossas regras, que todos nós seguimos, mas eu sempre digo que a diferença dentro dessas normas, desses regularmente, que nós seguimos e temos que seguir, são as pessoas. E nós estamos tentando fazer esse grupo de oração, pessoas que tenham amor à igreja, amor ao movimento, amor ao padre, amor ao bispo, amor ao papa, e que isso seja visto no nosso falar, no nosso agir, né? E que as pessoas se entusiasmem com isso, porque assim, o cristão tem que ser feliz, porque ele tem Cristo, não porque ele não tem problema, mas porque ele sabe que Cristo está com ele, e todos os problemas serão resolvidos conforme o plano de Deus na nossa vida. Quais atividades o grupo promove? Bom, nós temos um grupo aberto, onde é toda quinta-feira, às 19h30, todas as pessoas estão convidadas a vir, e depois nós temos essa evangelização que nós estamos fazendo toda sexta-feira, na casa das pessoas que levam a imagem, depois retornam na semana seguinte. Estamos, temos a parte fechada, que é quando nós nos reunimos para preparar os grupos de oração das quintas-feiras, né? E já que você tocou, era um segredo ainda, poucas pessoas sabiam, mas vou contar aqui para você. Nós vamos fazer, estamos estruturando para fazer, espero que até abril já esteja funcionando, as terças-feiras, o que nós chamamos de grupo de perseverança. O que é o grupo de perseverança? É onde nós acolhemos aquelas pessoas que estão vindo novas no grupo, mas continuam vindo no grupo, e levamos na terça-feira para ensinar a base da nossa doutrina, da nossa fé católica. Quais testemunhos mais inspiradores você já viu? Nós? É, eu tenho dois, você quer escolher qual que eu vou falar? Eu tenho um meu, pessoal meu, assim, da minha família, e tenho um que eu vi de uma pessoa que era do grupo de oração meu também muito forte. Pode contar os dois. Pode contar os dois. Pode contar os dois. O dessa senhora foi assim, eles estavam em família reunidos em uma chácara, um fim de semana, fazendo surastro, comemorando alguma coisa, e o neto dela caiu na piscina, e quando viram, tiraram ele, ele já estava sem respirar, começaram a orar, começaram a fazer massagem, e chamam a ambulância, começaram a fazer isso, e a ambulância vem, e eles rezando, 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 e a criança voltou à vida. Esse daí realmente me faz, assim, acreditar muito no poder de Deus na nossa vida, né? E a outra que eu tenho que falar, que é a minha, é que meu filho mais velho, ele nasceu com uma deficiência, ele, quando estava no útero, ele se formando, estourou uma veinha no cérebro dele, um pedaço do cérebro dele ele não tinha. Só que ele estava com dois anos, e a única coisa que nós víamos é que ele não mexia o braço. Com quatro meses nós levamos, ele no médico, o médico fez o diagnóstico, levamos no meu, e o diagnóstico está certo, é um problema de descolamento de nervo do braço dele, e daí nós ficamos tratando dois anos ele assim. E daí nós estamos dentro da renovação carismática, o famoso padre Marcelo Rossi, ele tem, tinha uma madrinha, ela tinha uma oração de cura muito forte, muitas pessoas eram curadas com ela, e a filha dela, ela herdou esse dom da mãe. Então eles são pessoas de muita oração, que oram pelas pessoas, e as pessoas são curadas. E nós levamos o nosso filho lá. Quando nós levamos lá, ela orou pelo nosso filho e só falava assim, que o Senhor, que Jesus, tocava muito do cérebro do nosso filho. Aí eu falei para a minha esposa assim, nossa, esse Jesus é doidão, né? Meu filho tem um problema no braço, e Jesus mexe no cérebro, né? Bom, Jesus sabe o que faz, mas que é doidão, é doidão. Eu brinquei com ela, né? Duas semanas depois, nós levamos no médico de braço dele, ele falou, estou vendo alguma coisa diferente, leva lá no neuro. Foi no neuro, a minha esposa teve que brigar muito com o neuro para ele fazer a tomo no meu filho. Fizemos a tomo, 30 dias depois veio a resposta que ele tinha problema no cérebro. Nós descobrimos que ele tinha problema no cérebro 60 dias depois dessa pessoa irá por ele. e aí sabe, foi assim, impressionante. Como manter um equilíbrio espiritual dentro e fora do grupo? Bom, o nosso movimento, ele fala muito em mudança de vida. E a mudança de vida não é só vir para a igreja, é mudar de vida fora da igreja. Então, o nosso movimento, ele procura ensinar, ele procura formar com que nós sejamos aquela pessoa que nós somos dentro da igreja, que nós sejamos no nosso trabalho, na nossa casa. É uma mudança difícil, não é fácil. Mas é isso que a gente prega, é isso que a gente fala para quem está junto, caminhando junto com a gente. Há quanto tempo você pertence aqui à Paróquia Santa Rita e como foi essa chegada? Essa chegada foi por causa desse mesmo filho que eu acabei de contar. Durante a pandemia nós chegamos a um problema, ele começou a sofrer de ataque epilético. E como nós pertenciamos à Paróquia do Padre Paulo Cruzeiro, o Padre Paulo Cruzeiro já tem uma certa idade, e a gente optou por pedir apoio do Padre Paulo Rogério, porque ele era mais novo, a Covid poderia não afetá-lo. Então, nós viemos, o Padre Rogério, como sempre, acorde todo mundo muito bem, nos acordeu muito bem e ficou conosco. E foi assim que iniciou essa nossa vinda, minha esposa veio primeiro do que eu e depois eu acabei vindo junto. A minha esposa tem o nome de Cássia, por causa de Santa Rita de Cássia. Então, ela é devota de Santa Rita de Cássia. Então, foram juntando as coisas e aí nos trouxe para essa Paróquia. Qual a importância de Jesus na sua vida? É muito importante. Eu nasci em um ambiente muito católico. Então, desde pequenininho, Deus está comigo. As minhas primeiras lembranças que eu tinha da vida, eu tinha meus três anos por aí, eu lembro do meu pai, a gente fazendo uma viagem, estava meu pai, minha mãe e eu, meus dois irmãos mais velhos, que eu sou mais novo de casa, eles tinham ali por volta de onze anos, doze anos, no máximo eu tinha três anos, quatro anos, no máximo. Não é que me contavam, é que eu lembro, sabe? E meu pai quis cortar um caminho lá e por um lugar novo da estrada, e eles tinham feito um monte de areia para bloquear as pessoas ainda de passarem, porque não estava inaugurado. Quando meu pai foi passar, o fusquinha dele atuou. E daí a gente não conseguia tirar, aí veio os homens lá que estavam na obra, alguns homens empurraram, não conseguiam. Eu falei assim, irmão, eu vou rezar para Jesus e nós vamos sair daqui. E foi assim que foi feito. Eu rezei e logo depois nós saímos da torreza. Então, desde pequeno, ele é importante para mim, e eu tenho comigo que Deus está sempre junto da gente, nos ajudando, intervindo na nossa vida, conforme o plano dele, e intervindo no nosso amigo. Obrigada pela sua presença. Obrigado, eu. E Deus continue abençoando aí sua vida e sua caminhada. E a todos nós, a todos nós. Muito obrigado. Hora do Cafezinho fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.